Oi, amores! Bom dia! Começando mais um vlog. Minha garanta deu um negócio aqui porque eu acordei pouco, mas eu já tomei meu banho. Botei roupa porque mais tarde eu vou sair. Mas esse vídeo de hoje é pra falar pra vocês que eu já mais ou menos decidi o que vai ser na minha ceia de Natal. Vou compartilhar com vocês. Já vou fazer a listinha e vou pedir a aprovação da minha mãe, da minha irmã, do meu filho. E compartilhar esse momento aqui com vocês. Tô com muita fome. Muita fome vai ter que estar lá dentro. Então eu resolvi que eu vou fazer o meu café da manhã favorito, que é cuscuz, ovo com queijo almofado, que é aquele... Belcfort? Roquefort. E banana no micro-ondas, que fica molinha, café com leite. É isso, gente. Tô com muita, muita fome. Já que eu vou fazer isso, vocês sempre gostam de ver essa questão do cuscuz. E hoje eu vou usar um cuscuz diferenciado, que eu comprei aqui também. Vou mostrar pra vocês o processo e fique comigo até o final do vídeo. Bora. Bom dia. Vou fazer um pequeno almoço, que pra mim é o pequeno almoço perfeito. Vai ser cuscuz. Eu comprei isso daqui da vez, olha. Eu comprei no Continente, foi bem baratinho. Comprei pra experimentar, na verdade. Eu não como isso tudo, mas como só tinha um tiquinho assim, e se eu botasse o que eu queria, sobrar muito pouco pra fazer depois, eu vou fazer tudo junto. É só colocar aqui na vasilha. Vou colocar sal e água. E deixar aí alguns minutinhos. Depois eu vou colocar a banana em cima, a partir do meio. E vou levar no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou fazer o meu ovinho mexido. E preparar o meu café com leite. Sobre a questão, gente, da desorganização que eu comentei com vocês. Olha, tá tudo organizadinho. A minha Amanda pega e deixa as coisas dela de sobrancelha aqui. Aí chegaram ontem, jogaram as coisas ali, ó. Minha mãe também. O Isaac não vale, porque ele tá ali no sofá, então... Enfim. Isso daqui não é lugar que tá na cozinha, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que que é. Os meus planos de hoje pra ceia de Natal. Depois eu vou pedir aprovação de todo mundo. Já tem alguns planos, vou anotar aqui e vou compartilhar com vocês. Olha, esse cuscuz aqui eu comprei porque diz que é farinha de milho flocada. Mas vocês viram que ela tem uma textura tipo de farinha bem fininha. E aí eu joguei um pouquinho de sal, vou jogando água. E aí ela tem que ficar assim, olha. Porque vai sugando a água mesmo e pronto. Fica nessa consistência. Agora eu deixo aqui, com paninho de prato por cima. Por poucos minutinhos. Já vou começar a fazer o meu ovinho pra acompanhar. Coloquei manteiga. Eu vou colocar dois ovos, porque eu gosto de investir mais na proteína. E de vez de colocar o sal, porque a manteiga já tem sal. Eu vou colocar esse queijo aqui mofado. Gente, sério, esse queijo é salgadíssimo. Ele é muito gostoso, meu Deus. Mas pensa num queijo fedorento. Esse daqui fica perfeito, não tem erro. Cheio o cuscuz descansar e ele ficou assim. E antes de jogar no micro-ondas, a gente vai dar uma misturada pra separar os flocos. Tá vendo? Pra não ficar muito grudado. E aí sim a gente leva pro micro-ondas por três minutos. Ó. Pra que ele tivesse soltinho. Joga pro micro-ondas por três minutinhos. Já tá pronto o meu ovinho. Tirei até daqui, ó. Porque não pode deixar a panela aqui, gente. Mesmo com o fulano desligado. Porque esse aqui ainda continua quente por muito tempo. Agora eu vou guardar essas coisas. Botar o leite pra esquentar. Porque eu gosto de colocar o café solúvel direto no leite. Eu acho que fica mais forte, sabe? Antigamente fazia com água. Depois eu colocava o leite. Mas aí agora eu só dissolvo o café aqui. Eu acho que fica mais forte. O cuscuz já tá cheirando, gente. Sério. Olha como ficou, gente. Fumaçando. Jogar a manteiguinha aqui em cima. E ele fica grudadinho mesmo, tá? Você tem que vir com a colherzinha desgrudando. Pra ele ficar assim mais soltinho. Mas se você achar que ele ficou mais seco, você coloca um pouquinho de água e joga no micro-ondas de novo. Olha. Perfeição. Isso daqui é a corda da capa do celular, gente. Sempre fica aparecendo nos vídeos. Eu acordei com muita fome, mas eu acho que eu exagerei. Eu não botei aquilo tudo de cuscuz. Botei menos da metade. Isso aqui foi a banana que eu botei no micro-ondas. Ela ficou assim. Mas, gente, quando ele, ele ficou bem molinha. Aí o ovo. O café com leite. Manteiguinha pra colocar no cuscuz. E vamos. Mas caldito daqui, gente. Me deixa alimentada por muito tempo. Fui a forte essa comida. Já comi o meu pequeno almoço. De fato, gente. É... É muito, muito forte essa comida. Eu vou já escrever aqui pra vocês uma curiosidade sobre mim. É que minha letra é horrorosa. Muito feia mesmo. E quero também mostrar um negócio que tá acontecendo aqui, ó. Já vou filmar pra vocês. Mas vamos lá no foco do vídeo. Então, a ceia de Natal que eu decidi fazer vai ser uma ceia simples, mas com coisas que a gente gosta. Porque, geralmente, a gente sempre bota muita comida na mesa, muita coisa, sobra muita coisa. A gente fica comendo aquilo, dá pros vizinhos, se estraga. Sempre foi desse jeito, graças a Deus. Sempre tivemos muita abundância. Mas essa parte, assim, do estragar, de ter que dar, de, tipo, ficar comendo... Porque a gente exagera muito. Então, dessa vez, eu quero fazer uma coisa, assim, mais enxuta. E, então, de principal, prato principal, assim, prato salgado. A gente sempre preferiu o frango assado ao lugar do peru. Por conta mesmo do gosto e tudo mais. A gente prefere. Então, eu lembro que da última vez a gente fez um frango assado com cuscuz marroquino em volta. A gente já fez o frango assado com rodelas de abacaxi em volta. Só que, dessa vez, eu quero fazer o frango assado com uma farofa tradicional de linguiça e bacon, sabe? Bem recheada, assim. Então, imagina o frango assado, assim, bem bonito. E uma farofa bem recheada, assim, em volta. Então, vai ser isso. A princípio, né? Eu tenho que pedir aprovação do pessoal. Aí, um arroz. Eu botei só arroz. Porque a gente não sabe se a gente vai misturar com alguma coisa. Isso vai ser o arroz básico. Salada de abacaxi. Essa salada de abacaxi da minha mãe é uma coisa surreal. Eu vou falar pra vocês como ela é feita. Eu tenho certeza que vocês vão fazer assim. Porque eu faço assim. Qualquer pessoa que escuta, eu faço assim. Minha irmã é enjoada pra cacete. Minha melhor amiga é muito enjoada. E toda vez que, tipo, eu falava, todo mundo fazia assim e eu também. Só que todo mundo amou demais essa salada. Vocês não têm noção. Até a minha amiga, que é, tipo, muito enjoada. E minha irmã também. Mas pra vocês terem noção, essa salada vai abacaxi, muita maionese, cebola, muito repolho e açúcar. Gente, eu não sei... Sério, eu não sei explicar pra vocês. É muito gostoso. É uma delícia essa salada. É, tipo, perfeito. Botar assim no arrozinho, no franguinho, fica muito especial. Enfim. E aí, pra representar, né, o país que nós estamos, né, em terras lusitanas, vou fazer um bacalhau com natas. Geralmente no Brasil a gente faz salada de bacalhau, mas aqui a gente vai fazer bacalhau com natas. Um salpicão. E aí, eu queria fazer salpicão de frango, né? Que é o meu preferido, que minha irmã gosta muito. Só que minha mãe deu a ideia de fazer salpicão de tender defumado, que também era o que a gente fazia no Brasil. Mas eu acredito que a gente ainda vai fazer a questão do salpicão de frango mesmo. Vamos ver. E aí, frutas, porque sempre eu tenho fruta na mesa. E frutos secos. Frutos secos que eu tiver. Avelã, castanha, essas coisas. Na parte do doce, vai ser a rabanada recheada com doce de leite. Ai, meu Deus do céu. Não vejo a hora, gente. E aí vai ser um panetone recheado com chocolate branco. Da última vez eu fiz Kinder. É, fiz Kinder. E do outro ano eu fiz de brigadeiro com morango. E dessa vez eu vou fazer chocolate branco. E pavê. Eu arraso no pavê. O meu pavê, ele é muito bom. Porém, eu pensei. Toda vida tem que ter meu pavê. Todo mundo gosta muito. Mas eu tava pensando em trocar o pavê por um bolo gelado de coco. Né? Aí eu vou dar essa opção pra eles. Pra ver o que que vai ser. Mas a princípio foram esses três, né? A rabanada, o panetone e o pavê. E aí pra beber vai ser um vinho doce. Que na verdade eu não sei. Eu não faço ideia de que vinho aqui em Portugal é doce, suave, sabe, gente? Tipo um vinho leve. Como se fosse meio que um suquinho de uva, mas com pouco álcool. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários porque eu não faço ideia. Vai ter coca, guaraná, enfim. E é isso. E vou montar a mesa pra vocês. Porque eu tenho duas opções de mesas. Duas opções de bolsas, vamos dizer assim. Que é um todo branco e um com azul. E aí eu vou montar pra vocês me ajudarem a escolher. E eu também vou pedir a opinião do pessoal aqui em casa. Vou aproveitar que o Isaac tá em casa e já vou pedir a opinião dele pra ver. Vamos lá saber a opinião do gatinho. Olha, esse daqui é o azul. Eu peguei aqueles efeitinhos que tava ali, coloquei aqui. E coloquei esses pratos azuis assim. Olha que tem os peixinhos azuis. E fiz esse negócio assim e coloquei aqui. Eu acho que aqui tá faltando aquele negócio de apoio de prato. Porque eu não quero comprar toalha de mesa. Ou então aqueles negocinhos de colocar no guardanapo. Aqueles que dá um brilhinho, sabe? Porque vou compartilhar uma coisa com vocês. Esse negócio de pôr o prato assim na mesa nunca foi comigo. Eu acho lindo, mas é igual roupa. Sabe quando a gente compra as roupas que a gente gosta? Compre a blusa que a gente gosta, a calça que a gente gosta, o sapato que a gente gosta e pensa assim. Nossa, isso aqui vai combinar com isso. Quando a gente coloca fica uma bosta. Então, aí eu já dei pra mim que toda vez que eu for comprar algo assim pra colocar na mesa, eu vou ir na loja, vou ver aquela mesa bonita. Tirar a foto, comprar tudo que tem naquela foto e colocar igual. Porque senão nunca dá muito certo. Enfim, esse daqui foi o jeitinho que eu coloquei os pratos azuis. Agora eu vou trocar pros pratos brancos. E dar uma ajeitada de gelinho na decoração. Fazer um pouquinho diferente pra vocês verem qual que vocês gostam. Tá, só mais uma curiosidade sobre esses pratos azuis. Esses pratos azuis a gente tem cinco unidades. E o prato branco a gente só tem quatro unidades. Porque eu lembro que quando eu fui na Ikea eu comprei um pra cada um. Pra minha irmã, pra minha mãe, pra mim e pro Isaac. Pronto. Aí esse daqui pelo menos tem cinco, entendeu? Não sei muito bem. Vou botar o branco pra vocês verem. Olha como é que tá o enfeitinho agora. Pra vocês vão ver. Olha, esse daqui é o branco. Tá vendo? A gente colocou um prato raso, um prato fundo. E colocou dessa vez os talheres dos lados. As taças que estavam aqui da última vez a gente colocou ali pra colocar as velhinhas em cima. E colocamos taças grandes. E olha, tá vendo que só tem quatro aqui. Mas enfim. Me falem aí qual que vocês preferem. O azul ou o branco? O Isaac já tá aí. Eu vou ler pra ele as coisas, tá? Então primeiro ele vai falar as coisas da ceia salgada, tá bom? Vai ser o frango assado. Sim. Farofa com linguiça e bacon. Sim. O arroz. Sim. A salada de abacaxi da sua avó. Sim. Bacalhau com natas. Sim. Sal picão. Sim. Frutas. Sim. E frutos secos. Que no caso são as avelandas, as castanhas e tudo mais. E aí de doce vai ser rabanada recheada com doce de leite. Sim. Panetone com chocolate branco. E pavê. Sim. Só que eu não quero fazer pavê. Eu quero fazer bolo gelado de coco. Todo mundo torceu pra pavê. Você já perdeu. Isaac, você não sabe, Isaac. E pudim no lugar do pavê? Não. Prefere pavê? Não gosto. Prefere pavê? Sim. A mãe faz pavê maravilhoso. Tá. E entre a mesa azul ou branca? Branca. Tem certeza? Sim. Por quê? Porque branca fica mais legal. Bonito. Então tá bem. Porque azul fica muito enxamativo. Tá, entendi. Então eu vou pedir a opinião da minha mãe aqui da ceia. E sobre a mesa, ela gostou mais da cerâmica branca do que da cerâmica azul, né? É cerâmica o que? É o que? Não é cerâmica não. Os pratos. Eu falei o que? Cerâmica. Tu gostou mais dos pratos azuis ou dos pratos brancos? Dos pratos brancos. Porque azul tu falou que ficou muito formação, né? É. Tá bom. E aí eu vou falar a ceia de Natal pra você. Você fala se tá bom, se você quer tirar alguma coisa ou se você quer colocar alguma coisa. Então pra comida principal, o frango assado, né? Que é o que a gente gosta de comer. Sim. Aí eu vou fazer uma farofa de linguiça com bacon, bem recheada. Ah! Pra botar assim em volta do frango. Gostou? Sim. Aí um arroz. Eu não sei qual vai ser o arroz. Tipo, vai ser todo branco, vai ser com alguma coisa. A sua salada de abacaxi. Você vai fazer? Vou. Mãe, a salada de abacaxi leva o que? Vai, fala aí. Porque eu comentei sobre a sua salada de abacaxi. Sei não, mas fala aí. O que que ela vai? Bem, a salada de abacaxi, ela leva o abacaxi, o cebola, bastante maionese, açúcar e pronto. E repolho. Ah, é, o repolho. Bastante repolho. Bastante repolho. Gente. Nossa, ficou uma delícia. Eu sei que falando assim, é até estranho, né mãe, da gente falar que uma coisa dessa fica boa. É estranho, mas tem uma pessoa que comeu que não gostou. Nunca teve, gente. Nunca teve. Até minhas amigas que são mais frescas. E aí, no caso, pra representar Portugal, né, porque a gente vive aqui em terras lusitanas, eu resolvi fazer bacalhau com natas. Geralmente a gente faz bacalhau, salada de bacalhau no Brasil, né? Aí aqui vamos fazer bacalhau com natas. Aí vou fazer o salpicão de frango. E de comida vai ser isso. E aí as frutas e os frutos secos, certo? Sim. Acho que tá bom assim, de comida salgada? Tá bom, porque também fica muita coisa e sobra um monte de coisa, ninguém come nada. É, então pronto. Aí de sobremesa, eu coloquei rabanada recheada com doce de leite, panetone e pavê. Só que no lugar do pavê, aí esse panetone eu quero rechear ele com chocolate branco. E esse pavê, o que você acha? Você acha que é melhor, tipo, pavê ou no lugar do pavê fazer um bolo gelado de coco? Sabe aqueles bolos bem molhados, assim, de coco? Porque geralmente eu sempre faço pavê. O pavê mesmo ou o bolo gelado de coco? Hum, podia ser um pudimzinho de laranja, né? Laranja? É. Eu nunca vi o pudim de laranja, não. Eu só vi o pudim de leite condensado. Mas minha mãe tá falando de pudim já tem tempo, né, mãe? Tá doida pelo pudim, é? O pavê. Olha o Isaac atrás da... Isaac, para. Para, Isaac. Tá bom, o pavê tá bom. Mas, enfim... Ele atrás de mim ficou incentivando minha mãe a falar isso. É... Mas, tá, então tu não gostou nem da ideia do bolo gelado de coco? Gostou, tipo... Não, é gostoso também. Mas aí vai ficar muita coisa doce. Pois é. E o que é que você... Você, tipo, queria retirar uma coisa e colocar outra? Ah, tá bom. Tá bom assim? Então tá aprovado. Tá. Então olha pra cá e faz o like. Então, Amanda, você ajeitou. Você falou que ia aparecer bonito. Tá aparecendo desse jeito aí. Deixa a gente comentar pra ver se ela tá bonita. Tô linda. Tá com cara de biscoito. Enfim, vou falar com vocês sobre a nossa ceia de Natal. Eu fiz uma lista e quero a sua aprovação pra ver se tá bom as comidas, tá? Então eu vou fazer o frango assado, né? Porque, tipo, a gente come frango assado e não peru. E aí, em volta, fazer uma farofa com linguiça e bacon. Bem recheada. Arroz, óbvio. E aí, aquela salada de abacaxi da minha mãe. Tu gosta, né? Gosto. E a Amanda é enjoada, viu gente? Imagina. Aí, pra representar Portugal, né? Porque a gente tá aqui em terras lusitanas. O bacalhau com natas. Salpicão. Salpicão é com o mais desejo. Você só quer o salpicão. Maravilha. Só que minha mãe falou, minha mãe falou pra não fazer o salpicão de frango. Fazer o salpicão de tender. Ai, não. Prefiro de frango. Tender defumado. Eu também. Então. Aí, frutas e frutos secos. E é isso. Tá bom? Aí, na parte do doce. Vai ser rabanada recheada com doce de leite. Panetone. Só que esse eu quero rechar com chocolate branco. Eu não sou fã de panetone. A gente acha que é um pão seco. Não gosto. Aí, pavê. Tipo assim, o pavê. Só que aí, eu falei assim. Mãe, o que você acha de fazer tipo um bolo gelado de coco? Mas aí, a gente podia comprar tipo alguma coisa tradicional daqui, né? Pronto já. Pra não perder muito tempo. E ela falou também pudim. Desde que minha mãe que a gente ia fazer o churrasco, ela queria pudim. Então, ela tipo, tá doido por pudim. Então, talvez até faça pra agradar. Mas, qual seria o doce? É uma coisa doce daqui. Sem querer ofender, tá? Não são muito legais assim, então. É, eu prefiro pudim. É igual pra mim. O pudim, o seu pavê é muito bom. Mas não tem vídeo de produto que no Brasil, né? E desde que a gente chegou aqui, a gente não fez nada. Nunca gostei de ter feito um bolo, isso é horroroso. Verdade. A gente nunca fez mais nada disso. O máximo que eu fiz de um sobremento foi uma gelatina. E um brigadeiro. Nem brigadeiro, gente. Ainda bem, né, gente? Parou de comer brigadeiro. É. Porque eu também. Nunca mais, gente. A gente nunca mais deixou. É, nunca mais. A gente nunca achou o ponto. Ai. Deixa eu te falar. E, por exemplo, a mesa. Visualizando assim a mesa, você acha que... Eu gostei do azul, gente. Eu não vi foto do branco. Mas eu acho que o azul fica legal. É porque eles acharam que é muita informação o azul. Porque, tipo, os efeitos de Natal é meio verde. Com aquelas velhinhas e tals. Enfim. Tá tchancholinho? Que sono, gente. Enfim. Vai dar duas horas da manhã, gente. Por isso que a gente tá até com essa voz. Mas é isso. O tá aprovado, né? Uhum. Tá bem, então. Até tchau. Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E deixar a sua opinião nos comentários que eu estarei olhando. Tá bom? Então me manda no direct do Instagram. O link do Instagram tá aqui abaixo. É legal que vocês me sigam lá. Porque lá eu posto conteúdos mais do dia a dia. Tô sempre por lá. E o vlog é diferente do Instagram. Então um conteúdo complementa o outro. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.